A Gabal e o Bongo tomou posse como presidente pela unidade depois de disputar a vitória eleitoral que resultou em violência e divisões no país. Somália, popular jornalista, situação de rádio Mogadishu, morto a tiro por homem não identificado quando visitaram os pais. Cana e a polícia recorre a gás lacrimogénimo, nações vivas, para desforçar estudantes da Universidade Multimédia, que protestam falta de segurança rodoviária. Etiópia, o país celebra o festival que assinava a descoberta da cruz da Reina Helena, se acredita ter sido usada para crucificar Jesus. A Cânia, nos últimos 10 anos, dezenas de guerreiros maçais passaram de caçadores de leões para protetores dos mesmos animais. A Cânia.